Com imensa satisfação, eu saúdo-vos com a paz da parte daquele que era, que é e que é de vir, do Todo-Poderoso, daquele que está assentado à destra do poder e que intercede pelos pecadores. E é exatamente deste que testificam todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Antes de entoar o hino de número 19 da Arpa Cristã, que trata-se de O Convite de Cristo, eu hei de ler o versículo também, Cristo Convidando, em São Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos agora ao hino de 19, Convite de Cristo. Indoçando aí o convite pela palavra lida e agora de forma cantada, musicalizada. Eis a voz de Cristo clama sobre o revoltoso mar, Desta vida perigosa, vem de mim vos abrigar. Quando outrora em Galiléia, essa doce voz soou, Logo o coração ouvinte, tudo pronto abandonou. Sobre as vozes sedutoras, demundando as atrações, Clama meia a voz de Cristo, Dime em vós os corações, Quero no meio dos prazeres, Quero no dia da frisão, Ainda clama, paciente, Há mais medo, ó cristão, Na ferida esteita e santa, Já pisada por Jesus, A seguido ele te chama, Vem cristão andar na luz, Dessa luz angustiosa, Onde brilha o seu amor, Ouve a voz que te convida, Ouve e segue pecador, Cristo convida, Cristo convida, Ó vem já, Ele te chama, Se você gostou, Você vai dar o seu like aí embaixo, Você pode também, Dá uma observada, Se ainda não está inscrito, Aí você vai, Inscrever-se, Nesse canal, E também, Compartilhar com todos os seus contatos, E vamos divulgar, Que realmente, Jesus Cristo está convidando, Para que muitos se cheguem ao aprisco das ovelhas, Porque ele é o sumo pastor, E é aquele que agrega a si, Todas as ovelhas que estão desgarradas, Venha hoje, Ó vem já, Jesus te chama, Paz do Senhor para todos, Paz do Senhor para todos,